E aqui você já sabe o que é, não é só nem para isso, mas estou bem aqui, se for o caso de precisar, para dar uma força para ajudar a empurrar na praia, na areia, aqui já fica de base, por isso que está tão resistente aqui, essa gaiola depois vai desaparecer, eu vou fazer uma gaiola mais resistente, que essa que eu fiz, ela é muito fraca, eu vou fazer uma gaiola mais resistente, pegar uma gaiola triangular, vou pegar ela aqui, vou reforçar ali embaixo, aí vou criar ela aqui e daqui para lá, ela vinha até aqui assim, até aqui, assim, aberta até lá, ela vai ficar assim, tipo assim, beleza, ainda vou ter outro suporte e vou pegar uma cadeirinha dessa aí, o suporte vai subir ali, com o cano assim, vou botar a trava e vou botar a cadeirinha aqui dentro, aí vai ficar com as perninhas aqui assim, no meu lado, sentado aqui, aqui sim, isso tudo é só projeto, 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 a gente vai projetando, projetando, projetando e vai indo, viu, essa aí é a nossa bike aí. Galera, eu estou utilizando aqui, o suporte de cabeça de chapéu, que eu mostrei a vocês eu fazendo, viu, aí galera, quem quiser fazer aí já sabe já que funciona, beleza, então fica aí, né, se alguém quiser fazer, pode fazer sem medo que dá certo, beleza. Beleza? E aí 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto